Oi, olha o cara aqui, gente! Cura essa porra, o cara tá colocando de quem, véi? Zenyatta, ta... Fata a mulher aqui, rapaz! Ei, 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 calma, mas hoje nem é não, catraca, pelo amor de Deus! Ah, mulher veio doida aqui, porra! Aí, ó, lateral aqui, gente, lateral! Visualização, calma! Olha o que é isso aqui, porra! Mata o ninja! Aí ele tem que... Aí ele tem que avançar, pessoal, aí ele tem que tomar esse ar aqui! Olha, o Sampa caiu lá embaixo, meu Deus do céu! Ali cai! Não, você tá morto porque você subiu! Olha, pra chegar na parte do mapa ali, ó! Caramba, você tá doido ali, velho! Tá correndo doido ali, velho! Diferença de partida da peste com os Bahia! Mas eu só tomo arretada, velho! É isso! Eu só faço isso! O cara aqui é tudo a moeba, velho! Caramba, quem vai? Vamos!